O clube dos sedãs de luxo abre as portas e recebe o Ecos. Conhece? Num carro como esse, onde você gostaria de estar? Na frente? Atrás? Ou de fora mesmo? Só pra curtir a imponência do Ecos. Um sedã super luxuoso e cheio de particularidades. Você começa a andar com o carro, o cinto de segurança já prende o teu corpo, te dando muito mais firmeza. Além disso, você tem nove airbags espalhados por todo o carro. O Ecos é o sedã top de linha da Hyundai. Fez sucesso ao ser lançado na Coreia no ano passado e barulho agora em 2010 ao desembarcar no competitivo mercado norte-americano. No Salão do Automóvel de São Paulo, o carro ganhou os holofotes da marca ao lado do Sonata e do Genesis, de onde herdou a plataforma. Linhas clássicas e o requinte mostram um modelo pronto para noites de gala, mesmo que seja numa estrada. Esse conjunto ótico, ele é bastante sofisticado. Ele tem LED e Xenon, o que melhora a claridade em até 20%. E ele tem um sistema que quando você exterça o volante, ele direciona melhor a claridade, fazendo com que a curva fique muito mais fácil para o motorista. Na luz do dia, fica clara a mistura de estilos no desenho. O conjunto ótico traz um detalhe de esportividade. A grade transmite força. E a leve referência ao design novo da Hyundai, com um pouco mais de nuances nas curvas. Tudo favorece uma boa aerodinâmica. Mas como se trata de um modelo de ponta, alguns brinquedinhos chamam a atenção. Com um simples toque, eu consigo alterar a altura desse carro. Agora, está na configuração mais baixa. É o que me dá estabilidade numa situação de curvas, por exemplo. Mas, se o que vem é pisos irregulares, olha só. Eu consigo fazer o carro subir. É o que me gera mais conforto. Com a tela LCD de 3,5 polegadas, é possível monitorar muita coisa no carro. Do rádio por satélite, passando pelo ar-condicionado, ao sistema de som Surround, com 17 alto-falantes. Mesmo assim, você vai querer ouvir o motor. Esta versão tem um V8 de 366 cavalos e câmbio de 6 marchas, para deixar o Ecos flutuar. Na hora da manobra, auxílio de câmeras. Uma já é conhecida. Fica posicionada na traseira. A novidade aqui é a câmera da frente, que ajuda você a enxergar alguns buracos, por exemplo. Ou até mesmo na aproximação de alguns obstáculos, auxiliado também pelo sinal sonoro. O Ecos ainda tem uma versão V6 de 3,8 litros. E onde ele quer estar? Aqui no Brasil, a aspiração é se posicionar rapidamente, lado a lado, com concorrentes europeus tradicionais. Cacife para isso, o Ecos traz a bordo. Ecos, a série. Ecos, a série. Ecos, a verdade.